Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí, claro. Obrigada por me receber na sua casa. Para mim é um prazer estar aqui. É uma honra. Obrigada pelas mensagens, pelos testemunhos. Muito obrigada pelo carinho. Eu amo vocês. Eu oro por vocês. É uma alegria para mim poder orar e receber as boas notícias. Quando vocês me enviam as boas novas, eu fico muito feliz, muito edificada. São presentes que eu recebo. Eu me animo muito. São muitas coisas que eu vejo acontecer e que fazem muito bem. Eu quero ver sua vida progredindo, avançando. Eu quero você animado, animada. Não ceda para sentimentos. Deus, ei, não vá se deixar levar por uma notícia ruim, um diagnóstico. Não faz assim. O diabo, ele trabalha ativamente para desanimar as pessoas. Ele quer as pessoas lá embaixo. Ele quer você acreditando no pior, esperando pelo pior. Não, não, não. Não é assim. De vez em quando eu pego alguns, já assim, já como se estivessem num velório, velando já. Sabe, recebem um diagnóstico e se abatem de tal maneira e já começam a velar. É como se a pessoa já estivesse morta. É como se tudo já estivesse terminado. Não, não. As coisas chegam na nossa vida como oportunidades. Oportunidades de usarmos a fé e desfrutarmos do sobrenatural e isso impactar muitas outras pessoas. Posso dizer para você que muitas notícias ruins chegaram na minha vida e eu superei todas elas exatamente porque eu criei mais na palavra do que no problema. Creia na palavra. Creia em Deus. Creia na palavra. Não dê atenção ao problema. Não dê atenção ao problema. Não creia nesse problema. Não se submeta ao problema. Não deixe o problema te afetar. Escuta. Você não pode já agir como se estivesse velando um defunto. Como se já estivesse num velório. Já tudo acabou. Para, a gente sabe que o momento é só um momento E tudo é possível que crê de um momento para o outro De repente, tudo pode mudar Recebeu uma notícia ruim? Confia que isso é mais água no seu sacrifício Confia que isso é para o milagre ser ainda maior Lembra do Lázaro? Quando as irmãs mandaram mensagem para o senhor Ele estava vivo, ele estava doente O senhor esperou ele morrer Ele não queria curar, ele queria ressuscitar Então, o senhor permitiu situações na minha vida Mas olha eu aqui Essas situações me deram condições de ajudar tanta gente Eu tenho ajudado tantas pessoas Porque eu chego e falo Meu filho, bebezinho ainda Foi para a UTI Ele não tinha 60 dias com bronquiolite Ali, tudo levava a crer que ele não ia sair Meu filho, com um ano, foi diagnosticado com epilepsia Ó Um problema respiratório Para acabar de pesar tudo Tomou conta dele que ele ficava roxo Ele não conseguia respirar Se a gente não corresse com ele Parecia que ia morrer Então assim Com tantos medicamentos, tanta coisa Um dia, ó a notícia Ó, ele está com o sopro no coração Mais adiante Sofremos um acidente Tem o braço Amputado Então assim Tudo levava a crer Meu Deus, quanta coisa Não vai Não vai Mas O Deus Todo-Poderoso Mas Deus O Todo-Poderoso Tinha tudo Para dar errado Para terminar em tragédia Em morte E assim Da pior maneira Um menino doente Deformado Mil problemas Mas Mas Deus Por isso que eu amo tanto esse Deus Deus Eu ouvi Da medicina Não 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 tem jeito O máximo vai até aqui É isso É aquilo Mas Deus A medicina É limitada É uma bênção E Deus usa A medicina Toda a sabedoria Veio de Deus Mas É limitada Mas Deus não é Ele é o Deus do impossível Ele opera o sobrenatural Meu filho foi curado de tudo Tudo E aquele processo Durou sete anos Quando ele estava com sete anos Desde quando Eu comecei a ter problemas no ventre Eu quase perdi E foram sete anos Aquele período Não foi nada fácil Mas ali O Senhor restaurou o braço dele Como já tinha curado Todas as outras Situações E enfermidades E disse pra mim Esse processo terminou E terminou mesmo A partir dali Aquilo cessou Eu enfrentei Muitas outras situações Entrei em outros processos Mas aqui ele terminou Então tudo passa Eu amo chegar aqui E dizer Tudo passa A Bíblia diz assim No trigésimo nono ano De seu reinado Asa foi atacado Por uma doença nos pés Embora sua doença fosse grave Não buscou ajuda do Senhor Mas só dos médicos Então no quadragésimo Primeiro ano do seu reinado Asa morreu E descansou com seus antepassados Asa Esse rei Começou bem Mas ele foi se perdendo Sabe quando uma pessoa Até começa bem em Deus E aí ela vai se distraindo Se distraindo Você vai ver Se você ler a história dele Ele tomou decisões Muito importantes Ele fez coisas muito Boas Ele engrandeceu o nome do Senhor Mas ele foi perdendo força Ele foi se distraindo E foi fazendo escolhas erradas Escolhas erradas E aí ele ficou doente E a Bíblia deixa claro aqui Ele teve tempo para buscar Para se humilhar Para se voltar para Deus Mas não Ele só buscou a fonte natural Ele não buscou o sobrenatural A Bíblia deixa bem claro Ele só buscou a ajuda dos médicos A Bíblia não fala que ele não Não devia ter buscado Mas ele não buscou a Deus Ele deveria Ter buscado a Deus Em primeiro lugar Busca em primeiro lugar Busca em primeiro lugar O reino dos céus E a sua justiça E todas as coisas serão acrescentadas Quando um problema chega O que você deve fazer? Busca a Deus em primeiro lugar Busca a Deus em primeiro lugar Não adianta você Sai correndo para lá e para cá Busca a Deus em primeiro lugar Eu lembro de uma família Há muitos anos Eu ainda estava em Em São José do Rio Preto Que O marido Foi diagnosticado Com Com câncer Eu não me lembro onde E Aquela família Assim Meu Deus Sabe quando as pessoas Desabam E é como se tudo já tivesse terminado E não queriam contar para o homem De jeito nenhum E tal E qual foi o conselho Que eu dei Primeiro eu falei Peraí Vocês creem mais na doença Do que no Senhor? É assim? Mas Eu disse Vocês não contam para ele Vocês não dão nem a chance De ele agir a fé E vencer esse problema Como é que vocês podem Simplesmente Calar E não conta para a pessoa Eu falei Se eu estivesse vivendo Um tipo de situação Como essa Eu ficaria ofendida Se alguém escondesse de mim Que peraí A vida é minha E Eu tenho o direito De saber sobre O que está acontecendo Com a minha vida E lutar E fazer minhas escolhas Como que eu vou decidir Pela vida do outro Um adulto Eu não conto para ele Eu escondo E fica essa coisa Isso não é a atitude De quem conhece Cristo De quem conhece O Todo Poderoso O Senhor do Universo O que fez o céu e a terra Que pode todas as coisas Ele é o mesmo ontem Hoje será eternamente Ele não mudou Ele é o Senhor Se você o buscar Ele é o Deus que sara Verdadeiramente Ele levou sobre si Todas as enfermidades E pelas suas feridas Fomos sarados Ele se aduentou Para você ter saúde Ele se fez pobre Para você enriquecer Pecado Para você ser chamado Justiça de Deus Maldição Para você ser abençoado Ele pagou o preço Naquela cruz E nos fez livres Nos deu poder E autoridade Sobre todo o poder Do inimigo Sobre enfermidade Então assim Uma notícia ruim Chega Eu não me entrego a ela Eu não acredito nela Eu acredito em Deus Um diagnóstico ruim Eu vou ficar com isso? Eu vou ficar com Deus O Senhor é maior Foi isso que eu falei O Senhor é maior que o câncer Ele é maior que qualquer enfermidade Ele é o Senhor Creia nele Você está crendo mais no câncer Mais no diagnóstico Mais nas notícias ruins Do que na palavra Creia na palavra Tudo é possível que crê Então assim Não foi só esse caso Eu já tive outros E deu falar a mesma coisa Fique com a palavra Creia na palavra Se renda a palavra Se submeta a palavra Curve-se diante da palavra Não diante de um problema Não diante de uma doença Curve-se diante de Deus E da sua palavra Se renda a ele E não ao problema A gente cai de joelhos Diante de Deus Não diante de problemas E aí chega um diagnóstico Ruim A pessoa se entrega Começa a falar negativo Começa a temer E já assim Deixa a angústia tomar conta Como se tudo já tivesse definido O que a pessoa está dizendo? Esse problema é maior que Deus Essa doença é maior que Deus Essa situação é bem maior que Deus Não, nada é maior que Deus Deus é maior que tudo Ele pode Apenas creia A Asa só buscou os médicos Ele podia ter buscado Podia Mas ele tinha que ter buscado a Deus Em primeiro lugar Deus usa da medicina Pode usar até de medicamentos Porque eu já vi gente Fazer tratamentos Tratamentos e não funcionar Porque para algo funcionar É preciso a benção de Deus Para um tratamento funcionar O remédio funcionar Você precisa da benção de Deus Deus pode usar Eu já vi o Senhor curar A pessoa completamente Sem nada E já vi ele usar De outros meios também Então assim Mas a fonte é Deus A fonte é Deus Ele é o Senhor Ele é o Todo-Poderoso E você tem que se curvar Adiante dele Se render a ele E não há problema E não há diagnóstico E não há falas negativas Levante-se A Bíblia deixa bem claro Que Asa podia ter sido curado Mas ele não buscou o Senhor Ele não creu no Senhor Ele só buscou os médicos Ele só buscou A fonte natural Se você só depende Do natural Você só vai ter O que o natural Pode te oferecer E muita gente vive assim Para tudo Depende só do que é natural Não para para buscar Deus seriamente Se render a Deus Se curvar diante dele E dizer Senhor Eu sei que o Senhor É o Todo-Poderoso Eu creio na Tua Palavra Entre em ação Na minha vida Me socorra Socorra minha casa Minha família Clama o sangue de Jesus Dê uma ordem Para essa tempestade cessar Fala Com os ossos E não dos ossos Fala com a tempestade E não da tempestade Fala com a montanha E não da montanha Fala com o problema E não do problema Ao invés de você se entregar Se levanta E dá uma ordem Espírito de enfermidade Saia da minha casa Em nome de Jesus Saia do meu corpo Em nome de Jesus Espírito de morte Saia da minha vida Saia da minha família Em nome de Jesus Clama o sangue de Jesus Dá uma ordem Em nome de Jesus Se posiciona Como autoridade Que você é Em nome de Jesus Creia na Palavra Fique com a Palavra Creia no Senhor Dos senhores Médicos Dos médicos Rei dos reis Creia no Todo-Poderoso Eu sou o Senhor Todo-Poderoso Eu sou O Senhor Todo-Poderoso Não há nada Que o Senhor Não possa fazer Tem jeito com Ele Tem saída Eu não sei o que você está vivendo Mas não é o fim Não é o fim A asa morreu Porque não buscou o Senhor O Senhor está dizendo A mesma coisa para você Você está esperando morte? Deus não tem morte para você não Deus não tem tragédia para você não Não tem desgraça não É como está lá em números 24 Não se vê desgraça em Jacó Deus não tem isso para você Não foi isso que Ele planejou Eu bem sei os pensamentos que penso de vós Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar o fim que esperais O que você espera? Você está esperando o que? Vida Saúde Renovo Cura Restauração Restituição O que você está esperando? Você está esperando o que? Você está esperando o pior? Seja feito conforme a sua fé Seja feito conforme a sua fé Você espera o pior? Você está esperando o melhor? Deus tem o melhor para você Mas Deus responde fé Não responde reclamação Chororô Ladainhas Fraqueza Fraqueza Digo fraco Eu sou forte Seja um prisioneiro da esperança O que Davi falou? Pereceria sem dúvida Se não cresce Se não cresce Que veria os bens do Senhor Na terra dos viventes Eu não teria o meu filho Agora em janeiro Dia 21 Ele faz 34 anos E Tudo levava a crer Que eu não ia criá-lo Por muito tempo Eu já contei isso aqui Eu carreguei comigo Uma sensação de que Ele não ia viver Até que um dia O Espírito Santo falou comigo Eu repreendi aquilo Porque o que eu temia Me aconteceu Você esqueceu dessa palavra? A Bíblia diz O que eu temia Me aconteceu Jó disse isso Para O medo é criativo Lembra que os discípulos Confundiram Jesus com o fantasma? O medo é criativo Você ao invés De ficar aí falando Gemendo Chorando Alimentando O negativo Você deve pensar na palavra Pensa na palavra Pensa no que é bom No que edifica No que constrói No que é de boa fama No que é excelente Não estejais inquietos Por coisa alguma Mas a paz Que excede todo o entendimento Guardará os vossos corações Lança a sua ansiedade No Senhor Não se preocupe com nada Jesus falou Não se preocupe com nada Apenas me busque Peça Busque Bata Reaja Você não tem Porque não pede Está claro Que Asa Podia ter Vivido ainda Muito tempo Mas Durante o tempo Em que ele esteve doente Ele não buscou a Deus Dependeu Só da medicina Não dependeu de Deus E morreu E morreu Está aqui Olha isso aqui No trigésimo nono ano De seu reinado Asa Foi atacado Por uma doença Nos pés Embora A sua doença Fosse grave Embora fosse grave Quer dizer Era grave Olha aqui Não buscou a ajuda Do Senhor Mas só dos médicos A doença Era grave E mesmo ele vendo A gravidade Ele só dependeu Da fonte natural Ele não buscou Sobrenatural E foi isso Que o levou a morte Não ter buscado A Deus Não Deus não tem morte Para você Ou para o seu ente querido Ele tem vida Ele tem É um grande milagre Ele tem Uma grande restauração É um grande testemunho Uma mensagem poderosa É o que ele tem Isso chegou aí Para se transformar Num grande testemunho Basta você se levantar E ficar com a palavra Creia na palavra Creia em Deus Sim Seja feito conforme a sua fé Tudo é possível que crê A despeito de tudo Se você crê Você vai viver uma realidade Completamente diferente Vai ter um fim Completamente diferente Daquele que as pessoas Estão falando Busque a Deus Creia em Deus Se submeta a Ele Seja lá o que for Seja lá o que for Eu percebo Do meu espírito Que Deus está falando Com alguém Que tem um problema De saúde Mas seja qual for A situação Que você está vivendo Deus está te garantindo Vitória E está dizendo Para você Que isso vai se transformar Num grande testemunho Que vai edificar Sua vida E a vida de muitos Mas você precisa Parar e buscar O sobrenatural Buscar a Ele Confiar nele Ficar com a palavra dele Depender dele Se render a Ele E você vai ter Um fim glorioso Uma grande vitória Quando eu olho Para o meu filho Eu vejo a mão Do Senhor O sobrenatural Somente o Senhor Poderia ter feito O que Ele fez Só Foi buscando O sobrenatural Eu busquei A medicina também Mas dependendo De Deus Porque os diagnósticos Eram terríveis Eram doenças graves E Deus Curou todas Todas Creia Apenas creia Apenas creia Se creia Desejar Quiser Orar comigo Prepara algo Que queira Que receba oração Eu volto já Para a gente orar Momento da oração Senhor meu Deus E meu Pai Eu oro por esta vida Tão amada Visita ela agora Cubra ela com teu sangue A casa dela A família dela Reveste ela de força De ânimo De graça Eu repreendo O medo A incredulidade As dúvidas Eu repreendo Esse espírito De enfermidade Esse espírito De morte Essa opressão Esse peso Essa angústia Eu ordeno que saiam Em nome de Jesus Tudo que está oprimindo Essa vida Esse coração Eu repreendo Em nome de Jesus Que a Pai chegue Tome conta dela Da casa dela Que ela receba Essa Essa mensagem Agora Senhor Com toda a fé Que ela creia Que ela se levante Que ela se renda Ao Senhor Que ela dependa Da tua palavra E viva A sua glória Porque o Senhor Tem glória Para ela Tem vitória Tem o sobrenatural O que o Senhor Tem para ela É vitória Abençoalares Famílias Todos que enviaram Seus pedidos Por oração Eu consagro tudo Peço respostas Definições Portas abertas Socorro Para o aflito Mudanças Para a glória Do teu nome Onde esse programa Estiver chegando Que vidas estejam Sendo renovadas Agora Curadas Levantadas Abençoa os meus amigos E companheiros Semeadores Com a unção De conquista De prosperidade De riqueza Levanta mais semeadores Porque precisamos Visita o teu povo Senhor Visita lares Com curas Libertações E transformações Que vidas estejam Se levantando Com confiança Agora na tua palavra Porque o que o Senhor Tem É vitória É alegria Respostas Milagres Mas um grande Testemunho Para a sua glória Obrigada por tudo Peço a tua bênção Doa minha bênção E agradeço Amém 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 Graças a Deus O número O número do Descrito Vida É 0 Operadora 11 32969449 Rua Taquari 995 Na Moga Onde eu fico Onde eu vou estar Domingo Graças a Deus Com uma reunião Maravilhosa Às nove Sem todos os nossos Tentos Hoje nós teremos Uma única reunião Às nove Mas amanhã Sábado Temos normalmente Meio dia Domingo Normalmente E estamos aqui Para apoiar É um prazer Conte com a gente E se o Senhor Jesus Não voltar Eu vou continuar Falando de vida E mudança de vida Bom dia Amém Dia 1º de Dezembro Às 19h30 Início do último Propósito de fé Do ano de 2020 Propósito da mudança Quais as três coisas Que você não aceita levar Para o ano de 2021 Toda glória Seja a Deus Que por seu grandioso poder Que atua em nós É capaz de realizar Infinitamente mais Do que poderíamos pedir Ou imaginar 31 dias de clamor De 1 a 31 de dezembro O ano de 2020 Ainda não acabou Deus pode mudar A sua história Pressione ainda mais Mute pela fé Propósito da mudança Propósito da mudança Dias bons estão chegando Dias bons estão chegando Eu terei a melhor tarde Da minha vida Sua crença Determina sua vida Transforme decisões em hábito Habitue-se a decisões Nós queremos te apresentar Um super lançamento Livro muito boa tarde Para você Da Bispa Cléo Ribeiro Roçalfa Um livro com direções diárias Para a sua tarde Adquira pelo telefone 11-3296-9449 Torne sua tarde Ainda muito mais agradável Livro muito boa tarde Para você De Cléo Ribeiro Roçalfa Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro